Vou compartilhar a minha tela Vocês estão vendo a minha tela aí, galera? Perfeito, show de bola Beleza, vamos lá Então, a ideia dessa live de hoje Eu gosto sempre de fazer um esquema de bate-papo mesmo, tá, pessoal? Para, enfim, ir apresentando o conteúdo E também entendendo aí com vocês como que está O entendimento de forma geral do recurso Então, uma coisa que eu sempre gosto de mostrar Quem já está acompanhando há algum tempo Eu sempre mostro isso daqui, né? Que é um paper Que, né? Eu coloquei a WS E o nome do serviço A WS CloudWatch Aí ele sempre traz lá Nos resultados lá A Amazon já foi a primeira onda Que hoje em dia nem é tanto mais Ela está aqui, mas não necessariamente o CloudWatch Então CloudWatch, galera Ele Vamos dizer É onde você centraliza Onde a WS centraliza ali Métricas Logs É a capacidade ali É a ferramenta que você tem para Monitorar Para observar o seu ambiente como um todo Então, como eu disse Ali você encontra Métrica Ali você encontra Log Ali você pode fazer filtro Ali você pode definir eventos Baseados em métricas Desculpa Regras, né? Regras E eventos baseados Em métricas Em Criação de alarmes E por aí vai Então, o CloudWatch Ele traz muitos recursos aí Para você ter uma observabilidade Do seu Ambiente Tá? Para você entender Como que o seu ambiente Está se comportando Tá? É até um dos itens aí Da De Do El Architected Né? Que é A parte de O pilar de De performance Né? O pilar de performance É algo que usa Não é somente o CloudWatch Tá? Mas falando de AWS É Um pilar que assim É Profundamente Não vou dizer que é unicamente Mas profundamente CloudWatch É Porque fora da Né? De terceiros Aí você tem outras ferramentas De De observabilidade Aí De De APM E etc Mas falando de AWS É fundamentalmente ali O CloudWatch Então aqui no paper Do CloudWatch Você tem a visão geral Mostrando aqui As questões relacionadas A benefício Ao que que ele te entrega Tá? É A parte de recursos Que é o que Quais são Vamos dizer As funcionalidades Né? O que que ele consegue Te entregar Métricas personalizadas Nós vamos falar um pouco Sobre essas questões De métricas Mais pra frente Agregação Fazer análise De De logs Fazer análise De Métricas Alarmes Né? Alarmes Baseados Em alguma métrica De um determinado Recurso Ah, eu quero ter Ah, eu quero ter um alarme Lá De CPU Quando ela tiver Em determinado Nível, né? Determina lá Define o threshold E Você vai ter esse alarme Você pode ter Alarmes compostos Enfim Você tem N Possibilidades Aqui De 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 ações, né? Com o CloudWatch Você tem os preços É O padrão do CloudWatch Quando a gente fala De métricas É a cada cinco minutos Essas métricas São gratuitas Agora As métricas Mais Mais detalhadas A cada minuto Por exemplo Elas já tem Um custo Então Você pode Fazer o estudo Desse custo Na parte De preço E uma coisa Interessante Aqui É essa parte Aqui De Criar painéis Você pode Criar painéis Personalizados Ali Do formato Que você Entender Que é melhor Para você Tá Conceitos Monitoramento Então vai te mostrar Diversos tipos De conceitos Aqui Relativos Ao que O CloudWatch Pode entregar De determinado Serviço Por exemplo Quando a gente Fala De containers Aproveitando Que parou Bem na tela Aqui Você tem O Insights Tá Que são Os Insights Relativos Ao SCS De uma Forma Geral Você tem Por exemplo Você tem Métricas Que você Pode Conseguir Métricas No nível Do próprio Container Quanto Aquele Container Quanto Aquele Serviço Está Usando Tá Ou Métricas Quando É O SCS Baseado Em SC2 Você consegue Ter as Métricas Da SC2 Que é Onde Ele Coloca Para Rodar O Serviço Então Você tem Sem servidor Que é a parte De Serverless Aqui Análise De Logs E Eu gosto Sempre De falar Dos Serverless Aqui Porque Muita Gente Ah Serverless Sem servidor A tradução Ao pé Da letra É Essa Mas Esse Sem servidor Aqui Quer dizer Que você Pode Abstrair Essa camada De servidor Ou seja Você não Tem que Se preocupar Com isso Porque A gente Sabe Que no Fundo Por trás Ali Com certeza Roda Algum servidor Por exemplo Ah Eu vou Rodar O Fargate Pegar O próprio Exemplo De container Ali Que é Serverless Você define O serviço Quanto você Quer naquele Serviço De memória De CPU Ele vai Provisionar O seu Container E vai Rodar Você Não Tem que Se Preocupar Em qual Servidor Como Ele vai Fazer Isso Ele vai Provisionar Em uma Estrutura AWS Tem toda Quando tem Esse tipo De serviço Tem uma Estrutura Que a AWS Entrega Por exemplo Falando Especificamente De container De Fargate Como que ele Faz isso Ele tem A estrutura Dele separada Onde ele Roda Várias EC2 Bare Metals Então Quando você Faz a solicitação Do seu Container Ele cria O container Dentro dessa Estrutura Que é Totalmente Segregada Tem Control Plane Tem diversos Itens De Segurança De separação Entrega Lá No seu VPC Uma ENI ENI Basicamente A placa De rede Para quem Fez treinamento Comigo Já está Acostumado Com isso Então ENI Basicamente A placa De rede Então Ele te entrega Lá Dentro do seu VPC Uma ENI Então Você tem O IP Dele Ali Dentro Você consegue Fazer As manipulações Acessárias E O seu Container Em si Ele Só Alcançável Através Do seu VPC Então O que eu Quis dizer Voltando Para não perder O foco Quando você Fala Serverless Por trás Você tem Um servidor De fato Quando você Roda Quando você Lambda Quando você Roda o Pi Gator E tem Alguém Segurando Ali A questão Do server É que Você Não tem Que se Preocupar Com o servidor Você Não tem Que se Preocupar Em provisionar Uma EC2 Você Não tem Que se Preocupar Com o sistema Operacional Isso está Tudo Abstraído Com a capacidade Está Tudo Abstraído Ele vai Te entregar O Serviço Específico Que você Quer Então Nós temos Aqui Esses conceitos Para Diversos Itens Aqui Da Eu esqueci De pegar A água Do CloudWatch Tá Painéis Métricas Monitoramentos Alarmes Análise De logs Que eu disse Aqui Que é um Item Bem interessante Nós vamos Falar um Pouco Sobre Sobre Logs De forma Geral Tá Detecção De alarmes E Detecção E alarmes De anomalias Então Quando A aplicação Tá Funcionando Mas Ela está Num formato Em que Não é o Comportamento Padrão Não Necessariamente Ela está Performando Mais ou Menos Ela está Num formato Vamos dizer Diferente Ela está Se comportando De uma forma Que ela não Costuma se Comportar Tá Então A anomalia Foi até Tinha um bate-papo Com um evento Desse Justamente Sobre essa questão Do entendimento De anomalia Que a anomalia Não necessariamente Quer dizer Que está Com uma performance Ruim Ele está Se comportando De um De um jeito Que não é o costume Não é o padrão Dele De comportamento Mas às vezes Ele está Performando Como precisa Mas ele está Com um desvio Do comportamento Ali Tá É Uma coisa Que eu sempre falo Principalmente Para quem vai Fazer a prova Perguntas Frequentes Principalmente Aí Dos serviços Que mais caem Falando de Solutos Architects Associates É C2 VPC Na Practitioner Também Então Fax aqui E Pode parecer Que não Mas Toda dúvida Que você tiver Em relação ao serviço Cara Vem em faque Aqui Que Tem muita coisa Tem muita resposta Para vários tipos De questionamentos Em que você já pode Descobrir aqui A limitação Ou até Um workaround Se for o caso De É Algum item Alguma necessidade Que você tem Então Aqui Nos FAQs Aqui Você tem Muito Muitas Respostas De fato De Possíveis Dúvidas Tá Então Tivemos aqui Um overview Rápido Aqui Do CloudWatch Tá É O que que eu fiz Eu startei Uma C2 Vou até Nela Aqui Eu startei Um SC2 E Um RDS Tá pessoal Eu fiz isso É Pra ter algumas métricas Aqui pra gente Pra eu fazer uma demonstração E vocês entenderem Com mais facilidade Terei a visualização Do Do que é entregue E o que é possível Se ter no CloudWatch Eu tô vindo aqui Primeiro no serviço Pessoal Primeiro mostrar A C2 De fato Aqui Porque De forma geral Eu não vou dizer Que é Em 100% Dos serviços Que eu não conheço Todos os serviços Mas na maioria Dos serviços Você tem Um Painel Do CloudWatch Aqui integrado Tá Pra você visualizar Aquele recurso Em si Então quando você tem Pra você Tá lá no Lambda Você clicar no Lambda Você consegue visualizar Lá No painel do Lambda Daquele Lambda Em específico Alguns itens De monitoramento Dele Tá Então se a gente Vem aqui Monitoring Ele mostra As métricas Daquele recurso Em específico Tá Isso vale Pra Dynamo Isso vale Pra Containers Isso vale Pra Lambda Isso vale Pra Como eu disse Vários serviços Que eu conheço Eu não vou dizer Que são todos Eu acredito Que seja Tá Você consegue Ter a parte De monitoramento Ali E Visualizar Métricas Daquele recurso Ou seja Nesse caso Aqui nós vamos ver As métricas Dessa E C2 Em específico Assim que carregar Assim que carregar Então beleza Então nós temos Aqui diversas Métricas Inclusive Aqui os Status Check A gente tem System Status Check Que tem System Status Check E nós temos O Service Então nós temos Aqui Então nós temos Aqui São várias Métricas Desta E C2 Em específico Créditos De uso De CPU Porque ela é uma T É uma T2 Micro Então tem a questão De crédito De CPU Leituras De disco Em byte Network Em byte Network Out Então disco Operations Então aqui São os IOs Aqui de leitura Naturalmente Enfim Várias Métricas Aqui Do Desse Recurso Dessa E C2 Em específico Como eu disse Se eu clicar Aqui em Manager Ele vai lá Para o CloudWatch Em si Então o que eu quis Mostrar aqui É que Se tivessem Outras E C2 Aqui Eu clicando em Cada um Em monitoramento Ele vai mostrar As métricas Relativas Aquele recurso Tá Então aqui Tem vários Tem vários Utilização De CPU Que é o primeirão Aqui Que muita gente Olha E Uma pergunta Que eu sempre Ouço Mas não estou Vendo memória Não estou vendo Utilização Utilização Em volume Tá Do EBS Que é o HD Essas métricas Algumas dessas Métricas São métricas Customizadas Então a AWS Não te entrega Por padrão Métrica de Memória Por exemplo Você tem que Ou você usa O CloudWatch Agent É um agente Que você instala Dentro da EC2 Você vai ter Todas essas métricas Volume Utilizado Do EBS O que tem de livre Memória Você pode exportar Logs Dentro da EC2 Fazer várias coisas Usando O CloudWatch Agent Ou um agente De algum APM De mercado Tá Então você tem Aí Dynatrace Você tem Eurelic Você tem Site24x Sérgio Tem vários APMs Então existem As métricas Que são Padrão Essas aqui São as métricas Padrão De EC2 E existem Algumas que São Customizadas Você consegue Ter Através De uma Customização Você pode Customizar O seu CloudWatch Agent Por exemplo Pra Enviar Determinadas Métricas Por exemplo Eu quero Ver somente Através O CloudWatch Agent Eu quero Ver somente Métrica De memória Pra mim O espaço De HD Não me interessa Eu não quero Eu não quero Exportar logo Eu quero somente Métrica de memória Então você consegue Personalizar O CloudWatch Agent Pra te entregar Isso Então aqui Os status Checks Como eu disse System Status Check Instance Status Check São itens Igual A gente viu Ele aqui Monitoramento São itens Do CloudWatch Eles aparecem Separados Aqui Na EC2 Em cada EC2 Melhor dizendo Para facilitar Para facilitar a visualização Desses dois itens Que são itens Vamos dizer Bem importantes Se você vê Algum erro Em algum deles Algum status Check Desse aqui Falhou A sua instância Você não está respondendo Aí Cabe a análise Do porquê Cada um Aqui tem Um porquê Tá Bom Vou mostrar agora Aqui Mesma coisa Que nós temos Aqui No RDS Também criei um RDS Aqui Para a gente Ter De Dezembro Dezembro Beleza Database Vamos entrar Aqui E selecionar O database Aqui Que eu criei Há pouco Para a gente Para ter De exemplo Novamente Nós temos Aqui A aba De monitoramento Bom Então vamos lá Novamente Essas aqui São as métricas Dessa instância De banco De dados Que eu criei O RDS Então nós temos Utilização De CPU Quantidade De conexões Quantidade De história De livre Memória E etc Então essas aqui São as métricas Que o CloudWatch Entrega Por padrão Desse recurso Que é o RDS Nesse caso Aqui Esse RDS Em específico Então ele mostra Um disso aqui Para cada um Dos seus recursos Tá Quando a gente Vamos então Agora aqui Para Para o O CloudWatch Em si O CloudWatch De fato Então a primeira aba Aqui O primeiro item Aqui São os dashboards Então você Pode criar Como eu disse Dashboards Aqui Personalizados O que eu quero dizer Com esse personalizado Por exemplo Para você É É importante Para você ver Para você entender Como a sua aplicação Está se comportando Por exemplo Quantidade De Qual o uso Do CPU De um EC2 Ou de um Autoscale Enfim Vamos colocar Aqui Um EC2 O uso De CPU De um EC2 É importante Para você saber A quantidade De conexões No RDS Também Importante Para você saber Quantos Hosts Saudáveis Você tem No load Balance Seria importante Você saber E também Vamos pegar Um outro item Aqui Quantos IOPS Quantos Quantos Operações De In-out De IOI Você tem No EBS Daquela EC2 Com isso Você consegue Entender Como o seu Ambiente Está performando Então você consegue Colocar tudo isso Num único lugar Você vai abrir O dashboard Olhar e falar Assim Cara O meu problema Está aqui Está vendo Sei lá O CPU Está baixo Mas Tem conexão Demais No banco Esse banco Pode ser O gargalo Enfim Você consegue Montar Você visualizar E como Eu Tentei Dizer Aqui Você pode Colocar Métricas Num mesmo Dashboard Métricas De recursos Diferentes Então eu falei De métrica De AC2 Métrica De Load Balance E métrica De RDS Tudo Num mesmo Dashboard Então você consegue Ter uma visualização Ali Nós vamos montar Um dashboard Daqui a pouco Nós vamos passar Por alguns Outros itens Aqui Que por exemplo Alarmes Então Pelo jeito Aqui eu tenho Oito alarmes Definidos Essa aqui É uma conta Que eu faço Vários testes Então Não estranhe Se eu não souber Como eu não sei Quais alarmes São esses Eu crio Às vezes eu esqueço De apagar Então tem muito Todos os alarmes De testes A não ser Os de billing Que aí de fato É para me alertar Oh você está Está gastando demais Mas enfim Então tem Vários alarmes De teste Então eu tenho Dois que estão Como ok E dois como Insuficiente data Esta aqui Muito provavelmente É de algum recurso Que eu apaguei Porque está com Um dado insuficiente Aqui Vou pegar aqui Por exemplo Vamos entrar Nesse aqui Então eu defini Aqui Um valor De threshold Então se chegar Nesse vermelho Aqui Ele vai disparar O alarme Tá Naturalmente Como eu disse Está com zero Aqui Algum item Que eu criei Para teste Ele está Com esse zero E aqui você tem Os detalhes Deste Deste alarme Dessa métrica O que ele vai fazer Então aqui Quando tiver alarme Tá Isso aqui é Capacity reads Do De alguma tabela Do Dynamo Que eu criei Para teste Tá Então está aqui Eu criei Um tópico Lá na SNS Cadastrei Aliás Nem cadastrei E-mail Mas enfim Então aqui Eu tenho os detalhes Do Do alarme Então você pode criar Diversos alarmes Eu estou mostrando isso Mas Igual Esses que estão aqui Para baixo Rai e CPU Não deve mostrar Nada Porque eu não tenho Esse recurso Foi apagado Então eu coloquei Um alarme De CPU Se ele ficasse Maior ou igual 90% De uso de CPU Para um datapoint Dentro de um minuto Ou seja O datapoint Que eu já escolhi Já nem é o padrão Nem é os 5 minutos É um minuto Ele vai Enviar um alerta Eu posso definir Ações adicionais Como eu até coloquei aqui Uma ação de autoscaling Por exemplo E uma ação de notificação Então nós temos aqui A parte de alarmes Como eu disse Você pode criar um alarme Personalizar Tem alarme composto Como a gente viu Lá na descrição E claro Alarme de billing Esse aqui é muito importante Esse aqui é importantíssimo Criar um alarme Para te avisar Contar o seu gasto Seu gasto chegou Naquele nível Que você definiu Esse cara aqui Esse alarme De billing Ele de fato Tem uma métrica Na hora que a gente for Na parte de metrics Vocês vão ver Que tem uma métrica De billing Tá? É baseado nessa métrica De billing Que esse alarme É configurado Tá? Ô Carlos Oi Inclusive Saiu uma feature Entre aspas Nova da Amazon Que ele tem Uma análise Quando tem algum Desvio muito grande De billing Sim Tem um De anomalia É o análise De billing De anomalia Você pode Aí você pode usar Criar o alarme Aqui mesmo Tá? E você também Tem a possibilidade De Utilizar o budget Pra poder fazer Não essa análise De anomalia Mas pra poder fazer O acompanhamento Mas esse alarme De anomalia Deixa eu ver Se eu consigo Abrir ele aqui Aqui ó Como eu disse O billing Também ele é tido Como uma métrica Aqui O serviço Por total Estimado Vou pegar Esse cara Aqui Selecting Metric Então Você tem Aqui ó Estático Que é você Definir Olha É tanto Como eu tenho Aqui É 10 dólares 20 dólares É tanto Ou Anomalia O que essa Anomalia Vai fazer Só título De exemplo Eu tenho Um padrão De usar Gastar um dólar Por dia De repente Esse um dólar Por dia Foi pra 10 dólares Tá normal Ele tem um histórico Ele vai analisar Aquilo Olha Isso aqui Tá fora Ele vai Me enviar Um alarme Baseado Nesse desvio Nessa anomalia Não necessariamente No Como eu disse O valor fixo Então Basicamente O que eu faço Aqui é Selecionar Anomalia Isso Não é só Pra billing Tá gente O amigo Citou aí A gente falando Que de billing Mas também Tem pra Outros Outros Recursos Tá Continuando Logs Vou passar Rápido Pra gente Demorar Demais Também Passar Um pouquinho Mais rápido A gente Tem aqui Galera Logs É um item Assim Muito importante Assim como Métricas E tal Mas é um Cara que te Ajuda A entender O que tá Acontecendo Também Com o seu Serviço Às vezes Beleza A métrica Tá ok Mas Por exemplo O container Não tá Ficando Healthy Não tá Ficando Saudável Ou A EC2 Não tá É Ficando Saudável Também Pro load Balance Eu tô Dizendo Esses recursos Diretamente É Do serviço Da AWS É Mas você pode Colocar Como eu disse Logs de sistema operacional E tal Mas eu Falando Especificamente Dos recursos Por exemplo Um lambda Beleza Executou Um lambda Mas Foi Chamada Feita a execução Do lambda Eu consegui Vê lá na métrica Que o lambda Foi executado Mas por algum motivo Eu não tive o resultado Que eu esperava Você pode O seu lambda Pode Não só pode Como vai colocar Enviar os logs Para cá Quando a gente fala De aplicação No caso Lambda É um pedaço De uma aplicação Uma função Você 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 Deve Não só pode Como deve Instrumentar E Fazer com que Esse lambda Coloque os logs Para você entender O que ele fez Eu estou citando isso Porque eu já passei Por situações Onde não se tinha Um entendimento Do que o lambda Estava fazendo Inicialmente Tá Ele estava executando Beleza Então eu via lá Realizou a chamada Chamada O ID da chamada É Ok E a saída dele Que era ok Era um sucesso Não deu erro Beleza Mas o que foi feito ali Qual foi o processamento Qual que é a operação Que ele realizou Ele recebeu Que dado Ele devolveu Que dado Para quem Tá Então Os logs Com o CloudWatch CloudWatch Aqui Com os logs Loops Eu dei este exemplo Mas são vários E vários logs Tá Todos os serviços AWS Praticamente Vão colocar os logs Aqui Eu vou até mostrar Alguns Que eu já dei Uma olhada antes Quais que tem Logs aqui ainda Que não são Muito antigos Ou qualquer coisa Do tipo Para eu mostrar Para vocês Então eu separei Aqui Alguns Para Para mostrar Deixa eu carregar Aqui Não sei o que acontece Toda vez que eu começo A apresentar Minha tela Fica desse jeito Mas enfim Um que eu sei Que tem log Aqui É este Veja Vou Aqui ó Voltar aqui Log groups Então aqui em log groups A gente tem Os grupos De logs Dos serviços Então Assim Aqui nós vamos ver Nós temos lá O log Do data sync Nós temos o log Dos lambas Aqui ó Então esse caminho Aqui Esse nome Aqui é o log Veja Tem alguns Tem alguns Aqui que nós vamos Entrar Vamos ver Aqui os logs De data sync Que eu tenho São poucos São alguns testes Que eu fiz Mas eles ainda Estão vivos Aqui Eles não foram Apagados Porque eles foram Feitos Aqui ó Foi feito Um mês Atrás Então eles estão Aqui Vou pegar Aqui Veja Que O mais Novo Fica Mais em cima Vou pegar O mais antigo E como eu disse Com isso daqui A gente consegue Entender o comportamento Então É Mesma coisa A gente expande Aqui Tem Tem duas formas De ver isso aqui A gente pode marcar Isso aqui como texto Ou pode ver Ele separado Tá Separado Que eu falo Linha a linha aqui Então aqui Tem o log Ele pegou Ele transferiu Um png Aqui E etc Screenshot Fulano de tal Esse aqui é o nome Do arquivo png Que ele transferiu Tá Qual foi o tamanho Então eu sei que ele transferiu Esse arquivo E assim vai Aqui tem vários Aqui tem a parte De verificação Desses arquivos Então aqui eu consigo Saber o que ele está fazendo O que ele transferiu Quais são os arquivos Aqui Porque aqui eu estou falando Data sync Tá É Rapidamente Pra quem não sabe Data sync É o serviço da AWS É você sincronizar dados É Pode ser de on-premise Pra AWS Pode ser entre Entre recursos da AWS Entre S3 e EFS Por exemplo Entre dois S3 Dois S3 Eu não sei Mas Dois EFS Diferentes Um NFS on-premise E AWS Enfim Tem várias possibilidades Então vamos lá Vamos pegar agora O último Mesma coisa Aqui Agora ele pegou Aqui Ele executou O data sync O que ele fez Centrou esse arquivo Aqui E ele fez a transferência Desse arquivo Que é o VPC Traço Virginia Ponto de Aison Ele fez a transferência Desse arquivo Fez a verificação Dele E finalizou Então Finalizou Com status De sucesso Se ele desse Se ele desse algum erro Como nós vamos ver Erros aqui Eu achei Encontrei um aqui Que tem uns logs De uns testes Que eu fiz Que deram um erro E naturalmente Eu encontrei O problema Do que estava acontecendo Baseado nesses logs Tá Vamos lá Outro que eu sei Que tem itens aqui É esse do SageMaker Esse Training Jobs Aqui Um teste Que eu fiz De SageMaker Que é Para quem Eu vi que Eu acho que o Daniel Não sei se ele está aqui ainda Tá Estou vendo ele ali Que é Para a IA Para a Inteligência Artificial Para treinar seus modelos E tal Eu fiz um teste Para poder Entender um pouco Né Desse Desse serviço Só para eu ter uma visualização Porque eu não entendo Não tenho Um background De IA Mas eu queria ver O que que acontece O que que é treinar Um modelo Enfim Como que é Usar o SageMaker Para poder fazer isso Então eu executei Novamente Aqui É Execuções diferentes Ele cria aqueles subgrupos Ali dentro Então ele está aí Running for environment Então ele vai Com certeza Mostrar aqui Ah beleza Aqui é muito Fazer Muito pouco Mas aqui já traz Dados que são mais interessantes Configuração De tal lugar Com Python 2.7 E por aí E por aí vai Tá Processo 1 Né E por aí vai Aqui ó Deu um erro Pronto Encontramos o erro Unable to read data channel Unable to read data channel Isso aqui com certeza Eu acho que o último Naturalmente O último que eu fiz Ele funcionou E eu fui filtrando Entendendo os erros Baseados aqui Nesse Nos logs Tá Então aqui ele gerou Esse erro Unable to read data channel E etc E por aí vai Tá Vamos ver Se pegar mais um outro aqui Vamos ver esse aqui Que é da família transfer E essa família transfer Aqui basicamente SFTP Baseado em S3 Enfim Transferência De dados aí Eu falei que ia mostrar O outro que deu certo Vamos voltar nele lá SageMaker Depois eu explico Essa coluna Retentions ali Vamos ver se eu tive Se eu corrigi Até ter sucesso Ou se eu parei No meio do caminho Esse aqui Parece que Foi até Ser executado De fato Não tem nenhuma Mensagem de erro Logres Have a read Setup Ok É só um aviso Container Metadata Então aqui Esse aqui Funcionou Então fui entendendo O que ele estava Falando lá Nos logs Fui ajustando Olha lá Processo 59 E assim vai Aqui ó Gerou um outro erro Aqui ó Mas esse pelo jeito Andou mais Do que o outro Então assim Com os logs Você vai Entendendo O seu ambiente E Sempre lendo Todos os serviços Da AWS Eles colocam Log aqui É E o próximo Aqui é esse Transfer Que eu estava falando EC2 Lembrando que EC2 Ou serviços Em que os logs Ficam internos No Elastic Beanstalk Por exemplo Que é baseado Em EC2 Mas ele te entrega Vamos colocar Um web server Como serviço Ele já instrumenta Para poder fazer Isso automaticamente Tá Então quando você tem Um Elastic Beanstalk Mesmo sendo baseado Em EC2 Por já ser Como serviço A WA já instrumentou Para mandar Logs para cá Eu não tenho Nenhum teste De Elastic Beanstalk Nessa conta Para poder mostrar Para vocês Tá Mas Quando se fala De EC2 Aquela EC2 Que é sua De fato Que você criou E tal Você tem que Instrumentar Como eu falei Colocar um CloudWatch Agent Para enviar os logs Porque é algo interno Quando se fala De serverless O que você Precisa de fazer Na maioria das vezes Igual eu falei De Lambda Ou de API Gateway É tratar Para ele colocar Os logs De forma Que você Consiga entender O que está O que está Se passando Ali Mas vamos lá Então Iniciou aqui Então aqui 18 08-5803-06-24 E assim vai Então Iniciou aqui Conectou Source é esse Usuário foi esse Como eu disse Que a gente consegue Identificar Os itens Que a gente precisa Para poder Solucionar Algum problema Ou identificar O que está acontecendo Veja que aqui Deu um erro 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 Message Unable To assume Role Esse cara Aqui Não conseguiu Fazer um Assume Role Rapidamente Aí galera Assume Role É quando ele tem Que Pegar Permissão Para usar Determinado Recurso Novamente Treinamento De julho Está aí Quem Tiver mais interesse De aprender Sobre isso A gente fala Sobre todas As questões De Role E etc De permissões No treinamento Então ele tentou Assumir essa Role E deu erro Eu fui Identificar Por que ele Teve esse problema Nesse caso aqui Eu lembro Que é recente Se vocês olharem aqui 30 do 5 Nesse caso aqui Eu lembro Porque eu fiz Um dia desse Eu tinha Eu tentei Aproveitar Uma Role Que eu criei Um tempo atrás Mas quando você Cria uma Role Você fala Quem que pode Assumir aquela Role Que são as Entidades Identidades Ou entidades Confiáveis Que são as Trust Identities E eu tinha Nessa Role Que eu tentei Usar aqui Eu tinha colocado Que era uma Role Para SC2 Ou seja Somente SC2 Conseguia assumir Aquela Role Como o serviço SFTP Do Data Transfer Aqui Do Transfers Transfer Family Que é esse cara Que tentou assumir Aquela Role Aquela Role Aquela Role Não foi feita Para ela Foi feita Para SC2 Então Gerou o erro E aí Desconectou Não executou O que eu queria Então Enfim Visualizando Isso daqui Eu Fiz o correto Foi lá Criei uma Role Para esses Para o serviço Certo E aí executou Tá aí Assumiu Fez o trampo Certinho Bonitinho E finalizou Tá Essa coluna Aqui pessoal Coluna Retention A gente Pode definir Um período Para ele Manter Os logs Tá Depois daquele Período Ele expira Tem uns aqui Que estão vendo Never Expire Então Ele nunca expira Qual que é o problema Diz Você pode Começar a pagar Ficar cara Essa conta De tanto logo Que você tem E você não apaga Então Lembre-se Sempre de De Definir uma retenção 60 dias 90 dias Um ano Tem que colocar O que você O que te atende Tá E Nós temos aqui também Só mostrar aqui Rapidamente Para a gente passar Para o próximo O VPC Flow Logs VPC Flow Logs São os logs De tudo Que trafega No seu VPC Quando você Cria um Flow Logs Você pode Definir Se você Quer Esse Flow Logs Do No Que ele seja Gravado No S3 Ou se você Ou se você Quer que ele Seja gravado No Cloud Watch Logs Você pode Escolher Tá Você pode Escolher Isso daí Eu escolhi No Cloud Watch Mesmo Aqui eu visualizo E vejo os logs Aqui Isso aqui são As NIs Tá Deixa eu ver Se eu pego Uma N De uma Da EC2 Aqui Para tentar Mostrar para vocês Um log Que não esteja vazio Porque como eu disse Pode ser que ele Já esteja vazio Deixa eu tentar pegar a NIs Dessa EC2 Que eu estou usando Ô Carlão Opa Alô falando aqui Tudo bem aí? Bom cara E você? Beleza Tira uma dúvida Todas essas métricas Eu consigo replicar Em uns ABICs Em um Grafana Não sei se você já falou isso Tá Entrei no meio No meio da apresentação Tá Você consegue Não sei Se diretamente Tá Vou tentar Porque eu lembro Que tem O O Como enviar Esses logs Aqui O ponto carrega ali Isso era outra pergunta Você tem É Você tem esse Cadê Não tem usuário Que não tem acesso Ao console Por exemplo Não tem usuário Não tem acesso ao console Ele consegue ter acesso A isso Fora Fora da AWS Sim 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 Você consegue Por exemplo Deixa eu ver Deixa eu ver se já carregou Aqui Não carregou É Você pode criar um metric filter Ou você pode fazer um subscription Para um Elasticsearch Para um Karnises Tá Você consegue fazer o envio disso também Para um S3 Tem aqui do Lambda Enfim Aí o Lambda pode pegar E enviar isso para onde você precisa Você tem como Manipular isso aqui Tá Só completando também Que eu tive experiência Esses dias para trás Foi o processo inverso Ao invés da AWS Enviar para algum lugar Um serviço intermediário Puxar da AWS Via API Também Chega a funcionar Tem um Pro Grafana Tem um serviço Que chama CloudWatch Exporter Que é um container Que comunica com API Que o CloudWatch prove Ele faz uma consulta E joga para o Prometheus Que o Grafana consegue consultar Então tem essa abordagem também Bacana Essa integração aí Usando o container Eu não conhecia não O bom é o API É só ficar um pouco de olho Nas suas limitações De uso de API É bom você ficar de olho Porque senão você pode tomar uns blocos lá É A quantidade de request Que ele faz É E até mesmo Se você tiver por exemplo O próprio Gardery habilitado Gardery Ele pode entender aquilo ali Como algo anormal E Não necessariamente bloquear Mas ele pode gerar um alerta E etc Aí ó O Carlos aí Até enviou Galera Tá no chat aí Integração com os habits Aí ó Aqui ó A N é essa daqui ó Você consegue fazer análise Desses logs aqui Ou enviar para outro lugar Tá É Tem bastante Vamos ver se eu consigo Achar esse cara aqui Tá aqui ó Então aqui Só para mostrar aqui Que o VPC Pro Logs Ele vai ter uma aqui ó Foi rejeitado Pacote Qual que é o IP de origem Qual que é o IP de destino Qual porta que foi Enfim Isso aqui é o VPC Pro Logs Ou seja Tudo que passa no seu VPC Tá Você pode habilitá-lo Para uma subnet Você pode habilitá-lo Para uma N específica Você pode habilitá-lo Para o VPC todo Tá Então galera VPC aqui Desculpa A parte de log Do CloudWatch Tem bastante itens Tem bastante recurso Tá Vamos aqui Para as métricas Vamos lá Então É Esses itens aqui Cada retângulozinho Desse aqui O que é o que é chamado De namespace Então namespace É um serviço De forma geral Quando você começa a usar Métricas customizadas Métricas customizadas Ele cria um namespace Separado para cada tipo De métrica customizada Tá Então aqui é métricas Do backup Métricas do autosquêntrico Do CloudFront Do EFS E por aí vai Tá É Dúvida Diga Essas métricas customizadas Elas são pagas Adicionalmente Adicionalmente ou não Não necessariamente Vai depender Do Da configuração Que você faz Da métrica Do envio Da métrica Se você mantiver O padrão Do CloudWatch Que a cada 5 minutos Essas métricas Não são pagas Entendi Show Se você usar Se você usar métricas detalhadas Que aí você reduz O tempo de envio Ou seja Que o CloudWatch Vai receber aquelas métricas Que ele vai fazer É A publicação delas Aí costuma ter Alguma cobrança Beleza Tá Valeu Beleza Então vou pegar Aqui Como eu disse O padrão Aqui Vou pegar Uma SC2 Por instância Então aqui nós vamos ver Aquelas métricas Que nós vimos Lá no painel Lá da SC2 Então tem Status Check Tem Network Packets In Packets Out CPU Utilization E você tem Pessoal Aqui O Tempo Ah Eu quero ver Do último dia Vai ter um pedaço Em branco Aqui Porque eu não ligo Essa máquina Direto Tá vendo Dos últimos 3 dias Na última semana Eu posso vir Em Custom Também E selecionar Eu quero As 6 últimas semanas E lembrando Que o tempo De agregar De agregar Isso daqui Ele vai variando De acordo Com o time Tá Eu não me lembro De cabeça Mas por exemplo Durante o dia Ele vai ter A métrica De 5 em 5 minutos Passou o dia Ele vai agregar Isso de hora em hora É só um exemplo Eu não me lembro De cabeça Tá Ele não vai manter Sempre 5 em 5 minutos A vida toda Ele tem os tempos Então eu peguei Aqui as últimas 6 semanas Eu posso pegar Os últimos 3 meses Os últimos 6 meses Então ele vai mostrando Veja Ele vai sempre Mexendo aqui Porque como eu falei Essa é a instância Que eu ligo Desligo Esporadicamente De acordo Com o teste E etc Tá Não é algo Que fica ligado Direto Então eu tenho Beleza Essa métrica Que peguei De AC2 Vamos voltar Aqui em All Vamos pegar Por exemplo De S3 Não posso pegar Métricas de S3 Também Aí você vai ter Tamanho Olha lá O tamanho do bucket Quantidade de objetos Bucket size Barts A tarde Tá Repetindo Porque é Outro 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 Bucket Tá É Vamos fazer um filtro Aqui Só pra Não ficar repetindo Métricas Essa métrica Só tem dois Beleza Mas enfim Não vou filtrar Então Vamos manter Aqui Tem várias métricas Quanto você tem De storage No standard Quanto você tem De storage É Número de objetos E bucket size Nesse aqui Só tá esses dois Não tá o restante Eu acho que é no análise Ah tá Tá aqui Storage type Tá certo Tem essa coluna Aqui que é Storage type Então você Pega o tamanho Do bucket De acordo com O tipo de storage Você tem Um standard Estanda 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 Estória De você Tem O IA Com frequente Access Você pode Pegar a métrica Olhando Todos os tipos De armazenamento Importando Aqui somente Né O A métrica Final Ele faz Essa Essa Soma Tá Então Você consegue Os que estão No glitch S3 Glacier S3 Objeto Overhead Glacier Storage E por aí vai Estão mostrando Só algumas Aqui Mas como eu disse Tem Todos os serviços Aqui Cloudfront Vai ter Métrica FS Tem métrica SNS Tem métrica Todos os serviços Que você vai usar E vai postar Uma métrica Relativa a ele Load Balance Tá E baseado Nessas métricas Que nós vamos fazer Aqui em cima Um dashboard Beleza O streams Aqui é pra você Enviar essa métrica Pra algum local Tá Vou passar Alguns aqui Que eu quero Explicar um pouco Mais aqui Sobre O eventos Aqui E depois a gente Monta o dashboard Aqui Porque já são Nove horas Então você pode Fazer o stream Dessas métricas Pra algum lugar Tá Então você pode Selecionar Determinado Namespace Você pode mandar Aqui pra S3 Você pode escolher Um Firehose Pra que que você faz Isso mandando Pra um Firehose Por exemplo Pra métrica Ser analisada Pra identificar Alguma coisa Mais real time Ali pra você Tá Vamos aqui Para os eventos Esse cara Aqui Vamos em Rules É um É um É um Uma feature Muito interessante Isso daqui Que vocês estão vendo São agendamentos Tá Cada um Tem alguma É Vai ter Algum Algum Testino Vou entrar Em uma Que já tá Pronta Aqui Vamos em Action Aqui Edit Então Esse daqui Por exemplo Ele é baseado Ele é um Evento É uma regra Que é baseada Num evento Esse evento Eu escolho Qual que é o serviço Nesse caso Aqui É um O serviço Do S3 E aqui Eu tenho Os eventos Nesse caso Eu escolhi Um Um evento Que está No nível De objeto Operações Em objetos E ele vai ser Eu posso colocar Qualquer operação Eu posso falar Olha Quando acontecer Esse Ou esse Ou esse Evento Você vai Disparar Então ele tem Aqui O pattern Do preview Que é um Json Que ele cria Tá Caso aconteça Um evento Deste Ele vai Disparar Um SNS Esse Tópico Aqui Que deve ter O meu E-mail Né Então Quando a gente Fala de SNS É uma notificação Aqui Galera Tem Vários Destinos Então Então Aqui É o Event Source Qual Que é O padrão O que Que você Tá buscando Um Event Source Que tipo De evento De qual Serviço Que vai Ativar Essa regra Então Defino E Defino O target Então Aqui Você pode Escolher N itens O que Eu gosto De mostrar Muito Lambda Eu posso Escolher Um Lambda Então Exemplo Toda vez Que tiver Um Um Evento De um Desses Tipos Vai disparar Um Lambda Que vai fazer Sei lá Vai analisar O arquivo Vai deletar O arquivo Vai mover O arquivo Vai fazer Uma ação Ali em cima Então Eu posso escolher Para ser Um Lambda Posso ter Um top SNS Eu já fiz Algumas automações Com SSM Usando o Run Command Por exemplo Entrou Aconteceu Determinado Evento Que eu Filtrei Aqui Ele dispara Um Run Command Que vai Executar Uma outra Ação Então Esse Cara Esse item Aqui De De Eventos Baseado Em Regras Que você Pode Ou ser Schedule Ou ser Baseado Em Evento Preguiça Aqui Ainda bem Que foi A primeira Foi baseada Em Evento Como Eu disse Galera Aqui Eu posso Pegar Vários Serviços Vários Serviços Podem ser A fonte Do Evento E Vários Serviços Podem ser O Target Ou seja Onde a ação Vai ser Executada Quem vai ser Disparado Tá Meu Carlos Eu não lembro Se foi na prova De arquiteto Ou de SISOPS Que caia tópicos Assim Na época Mais de Instrumentar Uma função Lambda Com aquele modelo De contato Sim Eu Não lembro Qual das duas Mas É bem interessante É Eu não Eu também Eu acho Eu Eu acho Que foi Caio Nessa Minha Que caiu Tanto Na minha De SISOPS Associate SISOPS Administrator Associate Quanto na minha De DevOps Também Caíram Coisas Do De Events Tá Aí usando Tanto Event Buses Quanto O Rules Aqui Normal Os Events Normal Tá Então Você tem N Serviços Aqui Que podem Ser O Source E Vários Aqui Que podem Ser Target Você Pode Às vezes Identificar Eu até Tentei Uns dias Para Atrás Aqui Um Que é Ter Um Destination Aqui Que eu Queria Que tivesse Aqui Era O EFS Mas Ele Não Tem Ele Não Tem Eu Queria Que Quando Caísse Um Item No No S3 Disparasse Aliás Data Sink Disparasse Um Evento No Data Sink Para Dar Um Run Uma Task E Tal Eu Não Não Tem Isso Aqui Ele Tem Vários Mas Vejam Que é Mais Limitado Mas Enfim Você Consegue Ter Sources De Eventos E Destinos Que Vai Trigar Ou Parar Esse Cara Aqui Beleza Bom Então Como eu disse Esse Aqui Não Sei Se vai Ter Algum Aqui Baseado Em Chrome Se pode Termination Vai Ser É Não Vou Ter Nenhum Aqui Baseado Em Chrome Mas Enfim Eu Posso Dar Create Aqui Escolher Um Schedule Aqui Posso Colocar Aqui Uma Vez Por Dia Enfim Mesma Coisa Tem Target Aqui Do Mesmo jeito Todo Dia Você Vai Executar Isso Ou Você Pode Definir Uma Expressão Chrome Aqui E Novamente Você Já Tem Vários Aqui Que É a Mesma Coisa Lá Então Você Pode Definir Ah Vou Dar Um Exemplo De Ah Só Que Está Em Desligar Porque Essa É Uma Conta De Teste Então Isso Eu Fiz Aqui No Events Tá Event Buses Você Pode Colocar Isso Aqui É Bem Legal Você Pode Compartilhar Isso Aqui Entre Contas Galera Então Uma Conta Pode Falar Com Outra Conta Através De WS Account Organize Isso Aqui É Bem Legal Inclusive Na própria DevOps Engineer Daniel Estava Me Perguntando Cai Sobre Na Minha Cai Sobre Isso Aqui Tá E Bem Interessante Bom Sem Mais Delongas Vamos Criar Um Dashboard Criar Um Dashboard Não Tem Nada Demais Galera Um Create Você Vai Definir Um Dashboard Um Nome Live Aí CloudWatch E Aí Nós Começamos A Definir Como eles Vou pegar Esse Em Linha Aqui Vou pegar A métrica Tá Você Pode Fazer Um Digit Baseado Em Alguma Query De Log Mas Aí Tem Que Um Tratamento Dos Logs Tá Do CloudWatch Logs Insights Vou Mantendo Em Métricas Beleza Qual Métrica Vamos Lá Vou Manter Aqui Vou Pegar C2 Vou Fazer Um Padrão Zinho Aqui CPU Utilization E E Eu Vou Vou Colocar Um Outra Que É Legal Aqui Também Que É o Credit Balance É Vai Vai Ficar Esse Negócio Meio Estranho Aí Deixa eu Ver Aqui Três Horas Vai Ficar Mais Legal Beleza Estou Colocando Esses Dois Porque É Outra Coisa Importante Que Bom Já vi Situações Em que As Pessoas Não Analisaram Os Tipos De Métricas Que Vão Colocar No Mesmo Gráfico Tá Por que Eu estou Colocando Esses Dois No Mesmo Gráfico Porque Esses Dois São Do Tipo De Percentual Se Você Pega Um Que É Tipo Percentual E Coloca No Mesmo Gráfico Um Tipo Numérico De Fato Exemplo Bytes Cara O gráfico Não Vai Ficar Muito Legível Saca Então Vou Colocar Esses Dois Aqui Lembre-se De Dar Um Save Tá Galera Então E Aqui Eu Posso Ajustar Isso Aqui Eu Posso Definir Um Nome É Live Tá Aí Então Esse Vai Ser O Nome Deste Deste Gráfico Meu Aqui Não Save E Vou Adicionar Um Novo Aqui Adicionar Um Novo Olha Só Vou Pegar Agora Um Numérico Vou Pegar Um Mais Três Aqui Deixa eu Achar Um Bucket Aqui Aqui Esse Aqui Tem Algumas Coisas Standard Beleza Vai ser Esse Aqui Vou Vou colocar Esses Dois Aqui Peguei Meu Bucket E coloquei Isso Daí Então Olha Só Ele Ele Tem 7.71 Giga E 46 Arquivos Veja Que Esse Aqui É Number Of Objects Então Número De Objetos Tem 46 Objetos 7.71 Giga Esse Cara Aqui Vamos Pegar Um RDS Aqui Que Eu criei Ele Para Isso Vamos Falar Aqui Sobre Vamos Ver Esse Aqui Dois Tribunas CPU Cred Beleza Eu Não Tinha Visto Ainda Database Metrics Esse Aqui Que Eu Quero De Fato Eu Quero Saber Aqui Database Connections Aqui Database Connections Se Eu Pegar CPU Novamente Um Está Em Percentual E O Outro Está Em Número De Fato Número Absoluto Vou Tirar Esse Cara Aqui E Você Pode Ajustar Isso Aqui Você Consegue Customizar Vamos Adicionar Mais Um Você Pode Como eu Diz Você Pode Usar Vários Aqui Vários Aqui Mas Eu Estou Vamos Pegar Outro De Numérico Aqui Vamos Pegar De Bilo Vamos Pegar Outra Coisa Vamos Pegar Um Serviço Vamos Pegar O EBS O Volume Então Vamos Aqui Volume Read Ops Volume Write Ops Esse É Bem Interessante Para Ser Esse Tipo Create Então Aqui Como Eu Disse Isso Aqui Pessoal É Só Um Exemplo Então Vamos Pensar Que Isso Daqui São As Métricas Que Você Consegue Entender Se A Sua Aplicação Está Performando Bem Qual É O Estado Dela Como Ela Deve Estar Se Comportando Porque Eu Peguei Métricas De Serviços Diferentes Então Olha Só Aqui Eu consigo Saber Com Relação A Deixa Até Reduzir Esse Range Aqui Está Muito Confuso Aqui Está Aqui E aí aqui. Beleza. Eu vou colocar um dia, porque esse aqui do Buffett vai ficar com tracinho. Três horas ele não pegou métrica. É, precisaria até um pouco mais aqui. Mas enfim. Quero colocar menos para fazer sentido para os de cá. Mas enfim, o que eu quero mostrar é justamente que você pode combinar serviços diferentes para montar aí o seu dash, para ficar no formato que você entenda o que a sua aplicação está, como ela está, qual é o estado dela. Tem alguma coisa aqui, tem alguma métrica que está sendo aquela que compromete? Ah, eu estou vendo aqui o CPU da instância A, está ok. O EBS dela, eu coloquei read e write aqui, porque os IOPS de forma geral, a soma desses dois é o que ele vai te entregar. Exemplo, o EBS tem 100 IOPS, que são 100 IOPS por segundo. Então, você tem que somar esses dois aqui para ter quantos IOPS de fato estão existindo. Então, você tem uma visualização dos recursos. Ah, não, está aqui, o CPU está ok, mas está estourando o IOPS. Não, mas aqui está tudo ok, mas aqui, o servidor de banco, o RDS aqui, ele está com o CPU muito alto. Ou se você colocou lá aquela parte de storage também que tem do RDS, enfim. Tem vários itens aqui que você pode colocar, você pode construir o seu dashboard de uma forma que você consiga entender. Eu coloquei vários recursos, né, de vários serviços diferentes. Mas se você entende que o melhor é você visualizar separadamente, você pode montar um dashboard. Exemplo, ah, eu acho melhor, mano, olhar a métrica de CPU de todas as minhas EC2 ao invés de ter separado. Ok, monte um painel chamado, sei lá, EC2. Coloque as métricas da EC2 que você julga importantes. Um painel para RDS, um painel para S3, enfim. Você pode montar e customizar isso aqui no formato que você achar, que é mais interessante para o seu ambiente, para a sua aplicação. Não tem uma regra aqui para poder falar assim, olha, o certo é montar assim. O certo é você ter as métricas que você precisa de forma mais imediata, mais centralizada, para você entender como o seu ambiente está se comportando. Beleza? Bom, o que eu queria compartilhar mais aí com vocês, galera, era essas métricas aí. Esse dashboard, enfim, essas funções que existem no CloudWatch, que são, para quem está para fazer prova aí, são itens bem interessantes aí, tá? Se alguém quiser complementar com alguma coisa aí, fiquem à vontade. Bom, galera, então é isso aí, valeu. E espero que tenha sido útil aí, que tenha passado agregado alguma coisa para vocês aí, porque essa é a intenção. E lembrando que em julho tem o treinamento, tem pessoas aqui que estão interessadas no treinamento, que já me falaram, e tem, se vocês têm alguém conhecido que está interessado, passe o meu contato, que a gente conversa, o treinamento de julho vai ser bem interessante, assim como os outros têm sido e a galera tem gostado. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até mais. Show, valeu, Carlos. Obrigado. Valeu.